Fala galera, tudo bem com vocês? Voltamos aqui com o Cat Quest Ai ai Essa missão não deu pra nós naquela hora Então eu vou fechar ela, vamos ver se a gente põe um pouco pelo menos Então a gente consegue, deixa eu ver O que é? Esse é o ouro que procuram, sinto muito, mas o rei leone levou Se é o ouro que procuram, sinto muito, mas o rei leone levou tudo Já ouviram falar do antigo rei patinha? Dizem as lendas que ele guardou baúlos prateados especiais em todas as morras só de brincadeira E o inicio... E o unico jeito de abvê-los é acabando com todos os monstros da caverna Doideira né? Vamos matar as xixinhas que a mais do barro A gente ta morrendo muito fácil O que é? 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 Agora é 50 Beleza Espero ter melhorado um pouco pelo menos Beleza Voltei galera Deixa eu ver Com pena Caraca, nível 19 Corre Corre Vamos Agora vamos lá Vamos tentar de novo Corre 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Será que a gente vai ter que tentar? É, provavelmente. Pode dizer aqui. Meu Deus, é um boss. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Ai ai Caraca Tanto que tinha um bicho aqui gente, meu Deus Ah, morreu Não tem nada 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 Não tem nada Não tem nada Não tem nada Não tem nada Porcaria É só sair, será? Não tem nada 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 Vamos lá Olha Caraca Dinheiro Hum, desbloqueou o bagulho atrás daquele Frágil, mago do gênero Concluímos, gente Ok Pra cá, pra cá Não, não, não Fazendo chiquitinete E tem gato com essas referências, galera Caraca, engraçado Ruínas do Octo Vamos ver o baú Brancado Bom, é nível 10 A gente ainda não está Tá bom É nível 10 Não, não Não, não Não, não 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 Vamos tentar de novo Entendeu o Kit Kat? Calma aí Grande cara de gato Grande cara de gato Não Não É Não Não Mas é isso aí galera, a gente continuando no próximo episódio, não se esqueça de deixar o like, comentar e se inscrever no canal. É isso aí, valeu, falou, fui.